Leão, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Gostaria de enxergar com mais clareza as intenções das pessoas ao seu redor e como lidar com elas. Hoje, você será capaz de entender com mais facilidade as intenções de quem está ao seu redor, o mais importante, será capaz de expressá-las. Se você sentir que está com dificuldade de acompanhar o ritmo, recarregar suas energias ao ar livre será uma ótima ideia para se revitalizar. Você terá a habilidade de equilibrar com sucesso suas responsabilidades, mesmo que pareçam contraditórias. Amor, seu parceiro está passando por uma fase de autoafirmação. Não tenha medo dessa mudança, pois você terá melhores oportunidades se mostrar sua autenticidade. Dinheiro, você está pronto para se lançar nas mudanças que tem considerado. Será capaz de avaliar sua situação com clareza e bom senso. Trabalho, a combinação de sua criatividade e visão objetiva permitirá que você encontre novas soluções e abordagens no trabalho. Obrigado por assistir. Tenha um ótimo dia e não se esqueça de se inscrever. Nos vemos amanhã.